Eu participei em três workshops do SMART EU organizadas pela CIVITAS, ainda vou participar de uma quarta. Aprendi muitas coisas nesses workshops, foram todos eles bastante úteis sobre temas diferentes, mas todos muito relacionados com estas questões da desinformação e da ciência mediática. Era um tema para o qual eu já estava sensibilizado, mas acabei por aprender muitas coisas sobre boas práticas, sobre até algumas distinções entre vários temas relacionados, como a desinformação, com as fake news e os clickbaits e muitas outras coisas do género, que são termos que muitas vezes nós confundimos e achamos que são coisas, que são tudo a mesma coisa e que se referem a práticas diferentes, todas elas que vão numa mesma direção, mas que são diferentes e é importante identificá-las para as combater. E os pontos fortes, os pontos mais importantes destes workshops, eu acho que são mesmo a interação entre as pessoas, esta capacidade que temos em diálogo de chegar a conclusões e a entender melhor outros pontos de vista e muitas vezes aprendermos com os outros, não só com os facilitadores que trazem muita informação muito valiosa, mas também com os restantes participantes. E acho que é isso.